Música Fala galera, beleza? Beleza? O vídeo de hoje vai ser diferente, não vai ser com peixe, tá? Não fiz manejo essa semana com peixe, só alguma coisa aí com peixe que estava estocado Então acabei não gravando o vídeo aí sobre peixes Mas o vídeo de hoje vai ser retirando um pouco de mel aí de abelhas, tá? Tem uma abelha aqui na piscicultura também São animais aí que eu gosto também bastante Eu vou estar mostrando pra vocês Essa aqui é uma das minhas caixas Essa aqui é de mandaçaia Vou estar tirando, não vou tirar a mel dela Eu vou só, ela tem uma bem na entrada ali Ficar cuidando Essa aqui eu só vou abrir ela pra mim ver como é que tá Se ela tá bem, tá forte, faz uns dias que eu não olho E eu vou tirar a mel da abelha jataí Que é uma abelha menor Aí eu vou estar mostrando pra vocês também Então vamos ver como é que tá essa mandaçaia E depois tirar o mel aí das jataí Tá aqui a caixinha no chão Vou estar abrindo aí Eu sempre boto um isopor Aí aqui o papelão Vamos ver como é que tá essa caixa Olha só as abelhas aí Essas são abelhas mandaçaia São abelhas bem maiores aí Não tem ferrão também Aqui é o disco de cria delas Cada ovinho aí vai formar uma abelha E aqui do lado pote de mel, olha só Pote cheio de mel E aqui pote onde é que elas vão encher Então tá bem legal Aqui é uma tampinha que eu coloquei Pra alimentar elas Quando elas estavam fracas Vou fechar agora E vamos tirar a mel das jataí Pessoal, a caixa tá aqui Das jataí São abelhas nativas aí Que não possuem ferrão Pra quem não conhece São abelhinhas bem pequenininhas Bem pequenas mesmo Então tem que tomar cuidado aí Pra não tá machucando elas Eu vou tá tirando aí Explicando um pouco da caixa Também pra vocês E mostrando Tá bem pesada Vou tá colocando aqui Em cima desse cachorro A caixa é a seguinte Ela tem repartições dentro Primeiro isso aqui Em cima é a tampa Ó Coloquei arame aqui Pra prender Tu tira Tu abre ela Abriu a tampa de cima Mostra aqui na parte de cima Aqui já tem as abelhas E mel E é isso aqui Eu tenho a setapa Que é pra fazer as repartições Vem pela parte de catas Pra mostrar Aqui a tampa Olha só Do lado de cá Também é um arame Onde tu tira Deixa eu ver se eu consigo tirar Aí com a mão Vou pegar um alicate Aqui com alicate Bem fácil Esse arame É pra deixar bem firme Pra não entrar Nenhum outro Inseto dentro Olha só Grava mais de longe Abriu a tampa de cima Tu abre a parte de cá Ela é bem Bem duro Aí porque elas propolisam tudo Olha só Olha só pessoal Aberto Cada uma Dessas repartições É uma melgueira Então aqui embaixo Tem um ninho delas Onde está depositado Os ovos Sobre ninho Quando está bem forte Elas fazem O ninho até que Par de cima E as quatro de cima São melgueiras Então vamos ver aqui Na parte de cima Como que está Olha só Já está aí Cheio De Pólen E mel Olha que bacana Vamos tirar aí A primeira melgueira A parte de baixo Aqui eu boto sempre Dois acetatos Um acetato Vai ficar pelo lado De cima E outro Pelo lado de baixo Para não grudar Sempre tem um grude Aí por causa Do própolis Delas aí Elas fazem bastante Então sempre tem um grude Então um retirado Agora eu vou retirar O segundo Olha aí Cheio De mel Também aqui Mesma coisa Retirar Fica para o lado De cima E outro Para o lado De baixo Aí é mais fácil De retirar o mel Esse primeiro Aqui eu acho Que eu vou Botar de volta Porque tem muito Pólen Olha aqui Também Cheio de mel Olha só Como é fácil De retirar Esses de baixo Já Sai Certinho Bom Esse aqui Me parece Cheio de pó Também Bastante pó Olha aí Coisa linda Olha só Foi retirado Tudo as melgueiras Aqui é onde é que fica o ninho Delas Olha ali Ali no meio É o Tudo os ovinhos Do disco de cria Delas E ao redor Mel Não vou mexer Muito no ninho As abelhas São bem pequenininhas Então elas vão Ficar mexendo Muito com elas Para não Acabar matando Alguma outra Sempre morre Esmagada Mas faz parte Então está aqui Os mel Quatro melgueiras Eu vou tirar tudo fora E depois separar O pólen do mel E o pólen Eu trago de volta Aqui para elas Já deixo aí Para elas ter alimento Aqui para tirar É bem fácil Só corta Nas beiradas Ele sai O quadrado inteiro De mel E aqui tem bastante É Pólen também Aí eu boto o quadradinho De volta Onde elas vão Começar a fazer De novo O pólen E o mel Delas Aí eu coloco Dois Acetatos De novo Um fica preso Na parte de cima E um fica preso Na parte De baixo Deixa eu virar Aqui Que eu botei errado Assim E assim Aí E o acetato Ele é furado Aqui No canto Então as abelhas Tem passagem Livre Vamos tirar Mais um Mais um Quadrado Aí De mel Esse Eu coloco De volta Novamente Não tem tanto Pólen Aqui dentro Só mel Aí Olha só Coisa mais linda E agora o último Para finalizar Olha só Tchau, tchau. Agora elas vão ter aí o resto do verão pra produzir mel de novo. Essa caixa só vou mexer de novo agora no próximo verão. Tirar mel de novo só no próximo verão. E aí eu fecho de novo aqui. Feito, agora é do lado de cá e acabou. Aí, agora eu vou colocar a caixa de volta aí. Porque as abelhas já estão aqui na entrada procurando onde é que é. Então, vamos revoando aí. Vamos começar a entrar agora. Pessoal, agora eu vou estar limpando. Tirando a abelha do meio do mel. Tirando o pólen do mel também. Olha só. Saiu aqui. Quatro favos então. Dois com bastante mel. E dois com bastante pólen. Pode ver que tem abelha nadando aí no mel. Mas acontece, faz parte. Elas são muito pequenininhas. Um enxame disso aí pode ter até 5 mil abelha. Então, um pouquinho aí que vai morrer, faz parte. Não adianta. Essas aí são abelhas já estão aí. Eu tiro o mel delas aí. Uma vez por ano, apenas. E sai essa quantidade aí. Como elas são abelhas pequenininhas, a quantidade de mel é bem menor, né. É um mel muito bom. Mel doce. Então, vamos estar aí agora só limpando. E finalizado. Essa aqui é uma das minhas caixas. Eu tenho mais uma ali. Lá no canto tem outra. E eu tenho uma na isca ainda que eu tenho que fazer transferência. Que eu coloco isca no mato. Pra pegar as... Os enxames, né. Porque quando eu enxameio, elas dividem o enxame. Então, alguns não acham o lugar. E entram nas nossas iscas aí. Aqui eu tenho uma. Essa aqui é da Mirim. Ela tem um mel mais ácido. Mas é muito bom. Depois eu faço a transferência dela pra caixa. A caixa é igual a essas aí que vocês viram. Essa aí é a melhor caixa que eu achei pra... Pra tá fazendo a colheita de mel. Que já sai os... Os pavos inteiros aí. Muito bom. Beleza, pessoal. Vamos limpar isso aí. E... Acabou por hoje. Olha aí o mel já separado. Limpo. Aí eu tirei aqui. Tá tudo a sujeira com pólen e tudo mais. E aqui o resto que eu vou peneirar ainda. Deixar limpinho aí junto. E aí já vai tá pronto. Olha aí. Puro mel. Terminar aí de limpar aqui. E finalizado. Dá uma bagunça, mas... Resultado tá aí, ó. O potezinho. Quase, quase cheio. Fora que eu já comi agora. Beleza, pessoal. O vídeo foi esse aí. Das abelhas. Um pouco diferente. Espero que tenham gostado. Fazer um... Um vídeo aí. Não só de peixe, né. Mas... Também de outros animais aí que a gente lida. Então, foi esse. Deixa o joinha aí. Se inscreve no canal. E... Forte abraço pra vocês. Tchau, tchau.